Fala aí, como é que é? Dá pra dizer que tá praticamente funcionando. Já tamo podendo aqui dizer que tá até parcialmente... Não, mas não precisa tanto, né? Já dá pra dizer? Dessa? Ah, moleque! Eu queria repetir essa última fala. Você custeu! Cheio de barata que tá ali. Que coisa linda, é. Que coisa linda. Que maravilha que é o meu amor. Da onde? Desculpa, vai. É, a gente tá em 2018. Justamente? Perfeito, Júlio. Foi. Esse microfone apontado pro meu ombro, quer que vire pra mim? Microfone, o ombro pra quem é? O governo anterior deixou marcas. Vote Gustavo Chagas. Ele cuida da saúde da diabetes. Vote Antônio Tabete. Ninguém vai mais se vender pra qualquer banho, né? Maravilhoso. Presidente, o que eu tô dizendo é o seguinte. Foram gastos mais de 12 bilhões nessa obra, tá? E tem um monte de... Como é que é a palavra, gente? Um monte de... Desvio? Denúncia. Presidente, o que eu tô tentando dizer é o seguinte... Eu vou fingir que eu cheguei assim, tá? Hã? Eu vou fingir que eu cheguei. Parece que você tá comendo o João. Não, comendo o João assim. O que eu tô dizendo é que foram gastos mais de 12 bilhões nesse projeto, tá? E... 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 Doze bilhões nesse projeto e várias denúncias. Caralho. Presidente, foram gastos mais de 12 bilhões na construção desse aeroporto. E tem um monte de denúncia de desvio de dinheiro público. Como é que você explica isso? Espera aí. Olha... Vamos dizer só... É com orgulho que eu entrego o aeroporto mais moderno da América Latina. O Brasil é um país que no significado do sentido de preocupação, se preocupa com o turismo. Presidenta! No mundo! Presidente, existe alguma previsão pra essa aula ficar pronta de verdade? Hoje à noite. Mais tarde da manhã de manhã. Dá até pra dizer que estamos parcialmente funcionando.